A vida entre Arlindo e Petrônio, Petrônio e Arlindo Aqui do Pará do Petrônio, da Cidade do Recanto, da Cidade do Brasil Arlindo, Petrônio, Petrônio e Arlindo, ao vivo Esse é o barato, não é o barato, é o barato Petrônio Esse é o canalzinho do Quiro Recanto, falando direto do barato Petrônio Os lindos que você vai cantar pra todo o Brasil Curte e compartilhe o nosso canal E o Petrônio tá que mata bola, gente, olha Mas a partida só termina quando mata o Ars E aí vem, joga aqui pelo Ars, hein Joga aí quem mata o Ars Muito bem jogada, Arlindo Jogou bem É o canal É o canalzinho do Quiro Recanto, já não tem tempo é pra nadar, não diria pra tu bandido Disse, olha . . . . O que é melhor, cara, que bola, hein? A bola muito empolgada, foi melhor, cara. Uma bola, mas eu não quero que tudo morreu. Uma bola muito melhor. Olha o meu do Petrona, o Petrona. É maquiavel, é macumbeia, petróleo, só pode ser. Desliguei, mano. Tira uma rosa, bateu a boca. É, mãe. Esse é o canal do Sinuquim do Recal. Direto do barco do Petróleo da Tua Brasil. Canal do Sinuquim do Recal. Curtam e compartilhem o nosso canal. Muito, muito, muito bem jogada. Não passa, uma bola que foi bem archipuada. Muito, bem archipuada. Onde você até exerce a renda, pá. Ele é uma rosa, perdeu uma. Não passa. Ali, tudo mal, colega. Tudo mal demais. Duas jogadas mal feitas. Petróleo tentou também, mas não conseguiu. Ó, bola com a bola. Ó, bola 14. Vem jogada. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não.